Mais uma gravação aqui de antem, vamos cumprir essa missão aqui que a gente pegou no outro vídeo, né? Que foi lá do Matias, vamos começar essa nova missão aí pra ganhar dinheirinho, nickelzinho do jogo, subir de nível, desbloquear armaduras, bora lá! Tchau! Mas o meu não tá, até porque se aparecer um titã, né? É bom você sempre ter uma ajudazinha pra derrotar. Escorpião! Tchau! 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 Vamos lá Vestigues As... Unas antigas Atenção Eita! Olha aí o pilotando! É uma maravilha! Até isso aqui! Cadê? Aí, espera aí! Acho que eu passei do lugar, né? Eu me perdi aqui! Não é possível! É ali mesmo! É ali mesmo! Eu já não sou safado! Eu já não sou safado! Não é possível! Não é possível! Eu já vi isso antes! Isso não vai trigger o estímulo certo! O que é o que? A shift em energia! Nós criamos um grande mudança, os direitos detectam, a marca vai trigger! Como um arma de fogo? Exatamente! Um objeto superior ao que o marco é feito para echos! Entendi! Vamos construir um fogo! Eu tenho que achar os echos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Agora eu tenho que achar outro Vou procurar Vou procurar Nossa, pelo visto eu vou achar 12 Ecos Eu vou demorar pra caramba pra fazer essa missão Vou procurar Vou procurar Vou procurar Vou procurar Vou procurar Não tem nada aqui Não tem nada aqui Não tem nada aqui Acabar morrendo aqui embaixo Não tem nada aqui 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 Vamos lá. Vamos lá. Ai, ai, ai. Ai, esses roubos são chato. Ai, ai, ai. 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 Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai Os tempos de energia devem ser relacionados à sua psicologia. Eu estou meio que no meio de algo agora, Lothias. Sim, claro. Ai, caraca. A pilha vai ficar fraca justamente agora, bicho. Ai, ai, ai. Minha pilha. Oh, pilha. Só vai ficar fraca logo agora. Vamos voltar para lá. Cadê? Ai. Ai. Já não. 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 Vamos lá. 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 . 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 Vamos lá. O rolê aqui é grande, galera. O rolê aqui é grande. Fugou? Sim. Fugou? 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 galera esse sinalizador verdinha ensina caraca ele confunde mais do que ajuda vai o 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